Vocês estão ouvindo uma outra God's Cutler, a gente já vai pegar ela, tá? Não se preocupe, a gente já vai pegá-la. Só apenas vamos subir aqui inicialmente. Vocês estão vendo aqui, a nave foi pra lá, então o que você vai... Calma, a nave vai pra lá, quando você conseguir mirar, com certeza. O que você vai fazer é tocar a canção que você criou de espantar. A canção do espantalho que eu criei, lembrando que a sua pode ser diferente dessa aqui, você vai tocar aquela que funcionou. Você está vendo que ele aparece lá, você o que vai fazer agora é apenas mirar no espantalho, lembrando que isso só é possível, graças ao longshot. E aqui eu também recomendo que você utilize o hookshot. Eu não lembro se aqui é um buraco, deixa eu ver. Não, aqui não é. Aqui embaixo tem meio que um lugarzinho. Bom, você pode usar pra tentar fazer isso que eu fiz, mas vamos subir então, pegar aqui e vamos fazer isso daqui. Bom, como vocês estão vendo aqui, eu já vou tirar as botas flutuantes porque não vai ser mais útil até certos momentos, tá? Então, beleza. Bom, aqui vocês estão vendo que tem um símbolo da Triforce, então, com certeza, com certeza, tocaremos as labaias aqui nesse caminho. Uma das músicas mais bonitas do jogo. Eu gosto bastante, eu gosto muito da música da Saria também. Vamos lá, então. E provavelmente a gente já deve estar no segundo vídeo. Então, eu espero que vocês tenham gostado da primeira parte. Espero que não esteja ficando muito maçante pra vocês. Essa segunda parte é bem... Provavelmente vai ser bem menor porque a gente tem aí mais umas duas salas, assim, antes do boss. Tem essa parte do navio que vai vir esse Stalfos aqui. Não tenha medo, tá? Com a bigorna sword, ela vai ficar bem mais fácil essa batalha. Se você for usar o escudo, aí é luta que nem a gente fez lá no Forest Temple. Lembrando. Lembrando que você pode dar uma spinotec. Tá? O bom aqui é você aprender a mirar. Ótimo. E aqui, não sei se vai cair mais um, acho que vai cair mais um, não cai. Deixa eu ver. Eu não sei se vai cair mais um, então eu vou ficar aqui na minha. Ah, verdade. Aqui vem que vai começar a cair. O barco está afundando, aí você pula aqui. E beleza, você está no caminho correto. Bom, você tem duas opções pra chegar aqui. Você tem, claro, essa única sala. Então, o que a gente vai fazer é fazer ela, tá? Essa sala aqui é a... Deixa eu ver se é essa mesmo. Bom, ela está em formato de U. Né? Então, coisas que a gente já vai... Que eu já vou me lembrar que eu tenho que fazer. É... Equipar... Isso daqui, tá? Você pode também, caso você ache necessário fazer. Eu gosto de fazer ela em formato... E fazer ela em formato... E fazer ela em formato... Matar mesmo, você não necessita. Ah, e ela vai virar 3 de novo. Ótimo, perfeito. Aqui. Ótimo. Bom, então a gente entrou pra aquela porta. Vamos fazer o sentido aqui, horário. Aqui tem... É... Aqui tem mais um daqueles... Formasters. Né? Vocês estão vendo aqui. E eu acho que tem mais um aqui. Isso, agora ele vai... E aí, ó. Por causa de... Eu tenho que derrotar. Ótimo. Aqui. Derrotou. Beleza. Eu acho que surge um baú ali. Não sei o que esse baú tem. Deixa eu ver. Eu acho que é isso. Deixa eu ver o que temos aqui. Ah, uma chave. Eu não lembro que precisava de uma chave aqui. Mas tudo bem. Sem problema. Bom, aqui... Dá pra você dar uma recuperada na sua life. E... Basta seguir aqui no sentido horário. Que também... Você não vai ter grandes problemas. Bom, agora é o que a gente tem aqui. Você também não precisa ficar lutando com eles, tá? Você pode só seguir aqui... De boa. Vamos aqui então pra essa sala aqui. Que a gente acabou de sair. Aqui é mais uma sala desnecessária. Tá? A única coisa que tem aqui que te interessa... Na verdade... É... Essa... God's Cuttle. Isso eu não lembro. A gente deve ter pegado aí... Essa aqui é a quarta. Que a gente pegou na dungeon. A gente pegou uma... Eu acho que... Não sei se são todas. Mas tem uma aqui. Caso você precise. Bom. E aí vocês falam... Ah, onde... Tem aquela sala ali. Cadê o... Cadê a sala do... Cadê a sala do... Que funciona, né? Bom. Aqui... A gente vai ter essa última. E... Aqui... Você pode ficar um pouco desesperado. Se eu não me lembro se você der uma... Tá? Então o que você vai querer fazer aqui? Na verdade é... É... Ah, eu achei que era usar uma série de fogo. Eita. Eu achei que era isso. Ah, eu esqueci. Não é isso que eu queria quiser. É Jeansfire. Então... De novo, você vai precisar do Jeansfire. Eu me esqueci que era isso. Deixa eu ver se eu consigo matar ele. Ótimo. Rapidamente já derrotamos. Tem horas que eu me esqueço que eu tenho que usar o Jeansfire. Tá, gente? Então, desculpe-me. É... Faz parte da minha... Da minha ciência fazer essa cagada. Você não morreu? Achei que eu tinha morrido com fogo. Ótimo. Agora morreu. E aqui tá o baú do boss. Onde estará a nossa querida chave. Pra que podamos enfrentar já o boss que... Me fez passar um pouco de raiva da última vez. Bom. E... Então agora a gente só tem uma coisa pra fazer. Que é achar onde é a sala do boss. É óbvio que a sala do boss, ela é... Ela é por aqui mesmo. Né? E aqui... Basta a gente sair pela porta que a gente entrou. Que é a próxima porta aqui. Beleza. Bom. Aqui pra passar a gente tem duas formas. Acho que é a mais... Como vocês já estão vendo. Eu acho que... Essa aqui talvez seja a mais tranquila. Né? Usa sua ocarina. E toque a canção do espantalho. Que é a mais tranquila de todas, tá? Ela é a... Mais normal... De todas. Meu Deus. Ih. É... Parece que não vai dar, tá? Mas vai dar mesmo assim. E aí você cai aqui se você quiser. Ou você também pode fazer isso daqui, ó. Tá? É isso daqui. Também você pode fazer se você quiser, tá? Não é obrigatório. Que é... Pra derrubar aquela... Então você pode mandar uma... Uma flecha. Ou até mesmo jogar uma bomba. Tá? O caminho que eles projetaram é esse daqui. Mas se você estiver com a canção do espantalho. Facilita as vidas pra você. Beleza. Bom. Conseguimos life. Vamos abrir então aqui a porta. E... Bom. Ao final dessa sala. Vamos... Vai ter a sala do boss. É... Pra facilitar a minha vida, tá? Futura. Eu vou deixar aqui um portal. Que caso eu morra, né? O boss. Eu possa voltar. Eu tô com duas fadas. De todas as outras vezes. Tá? E... Agora é um bom lugar pra você. Equipar suas botas flutuantes. E... Pra esse boss. O que eu recomendo é. Cautela. Brincadeira, gente. É... É só usar as flechas realmente. Tá? A flecha. Deixa eu só tocar aqui. Que eu gosto de colocar... Opa. E... Ocarina. Perfeito. Não. Melhor. É... Desde ocarina. Coloque... Vocês viram que eu sou burro. Né? É. Vocês viram então aí. Perfeito. O que você vai precisar fazer. Aqui... Sempre dá essa roladinha. Ajuda, tá? Pra caramba. E... E aqui... Beleza. É... E vamos lá então. E aqui você sempre vai... Cair. E você já mantém porque... É importante. Vamos lá então. Vamos ver se a gente consegue derrotar o boss aqui de primeira. Se a gente conseguir, beleza. Estamos na luz do Shadow Temple. Se não... Vai ficar aqui me irritando um pouco a minha vida. Tão. 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 Já vi algo parecido em algum outro lugar. Não sei se vocês... Plantão Shadow Beast. Bongo Bongo. Bom. Relativamente o que você precisa fazer não é... Não é tosco, mas... É isso que ele vai fazer. Então... Cuidado. E aqui é meio que o... É... É meio que o problema é isso aqui mesmo, tá? Ai, ele fica jogando você pra fora. Que... Ser tão planetário chato. E agora use. E agora você... Maltrata do jeito que você quiser. E aí... De certa forma é só repetir... É só repetir... Aquela questão. O problema é... Realmente se acertar... É se acertar essa... Essas mãos. Esse é o problema. Que eu acho que... É... É o pior desse... Desse boss. Ai! E o problema é esse? Nossa! O problema é que eu não ac... O problema é que a câmera não ajuda. A câmera não ajuda a acertar a coisa. Bom... Aí aqui... Aqui é... É acertar. Acertou, beleza. É isso. Tá. Não se preocupe, gente, que a gente tem life suficiente pra... Pra sobreviver, tá? O problema é isso mesmo. O problema é você acertar a flecha na mão dela. Tá? Na mão do bongo bongo. Esse talvez seja o principal problema que me irrita nesse boss. E aí você usa aqui. Aí, aí... E outra também é você não... Ah, o problema... O problema principal pra mim é esse aqui. Você tem que acertar a flecha que não vai. Ah, e ó... Esse é o problema. Não... A flecha não... Não fica certa. Ó, eu sempre erro. Eu sempre... Erro! Burro! Jota! É isso. Então, se eu não for... Se eu não manetasse... Eu acho que eu queria até melhor... Aí, ele vai... Ele me pega. E aí, tipo... Dá esse problema. E ele me joga... E ele sempre vai te jogar pra esse lugar que é meio que um infinito. Porque você vai perdendo vida. E essa é a pior parte. E assim, ó... E vocês estão percebendo que... E vocês... Não sei se vocês perceberam, mas... Ele pega você e te mata. Então, é complicado essa primeira parte. E aí, eu vi que ele tá te jogando, tipo, por uma escuridão eterna. Então, assim... Então, assim... De certa forma, ele é... Ele é difícil caso disso mesmo. Porque... Até a questão do bongo-bongo, não é... Tá vendo que o que ele me jogou? É essa, porém... Esse é o problema. Ah, meu Deus do céu. É lá que... É lá que eu... Sofro com as minhas... Com as minhas... Com os meus problemas. Ó, tá agora... Pronto, morreu! Ótimo, morreu! Ótimo, morreu. Eu morei, mas eu derrotei. Isso em boss pode ser bem fácil, tá, gente? Só é se você meio que... Ter noção de como matar ele. Você viu o quê? Acertar as duas mãos... Acertou a cara dele e acabou. Não tem... Não tem brincadeira. E esse aqui é o monstro que a gente tinha que liberar. Beleza? Deixa eu ver se tá hard... O hard container aqui. E vocês tão vendo que o pessoal... Acho que tá meio agitado aqui, né? No meio da casa. Então... Dá um barulhinho atrás aí. Mas vamos já terminar aí e vocês vão ouvir mais. Vamos aqui... Link. E vamos voltar lá para a câmera dos sábios. Tic, 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 tic... Quebrados sábios. Ó garoto conóbio e ocarina de Zelda. Como eu esperava, você veio. Eu sou o Impa, uma dos chicas. Sou a tutora da Princesa Zelda e também sou sábia que guarda o Templo da Sombra. Nós, Chica, servimos a realeza de Hyrule por geração a geração como criados. Porém, aquele dia, sete anos atrás, Ganondorf de repente atacou e o castelo de Hyrule se entregou depois de pouco tempo. O objetivo de Ganondorf era uma das chaves para o reino sagrado. O tesouro escondido da família real, a ocarina do tempo. Meu dever me obrigou a levar Zelda para fora do alcance de Ganondorf. A última vez que nos vimos, quando escapamos do castelo, você era apenas um garoto. Agora vejo que se tornou um ótimo herói. Não há nada para se preocupar. A Princesa Zelda está segura. Breve, você vai se encontrar com a Princesa Zelda cara a cara e ela explicará tudo. Será quando nós, os seis sábios, lacrarmos o reino do mal e trouxermos paz à Hyrule. Tenho que ficar aqui. Fique perto da Princesa Zelda e a proteja junto comigo. Agora eu coloco meu poder, que lhe deve ser muito útil, este metalhão. Vamos lá então. Você recebeu o Medalhão da Sombra. Empacorda como sábia e adiciona o seu poder. Por favor, cuide bem da Princesa. Bom, gente, então é isso. Terminamos aqui. Enquanto eu só desço rapidamente aqui para nós continuarmos conversando sobre o assunto. Vocês perceberem então que os sábios, eles ficam meio que presos nessa realidade alternativa. Deixa eu ver se aqui tem um Poe. Isso aqui você pode guardar, tá? Isso é parte de uma Red Quest. Ótimo. E a gente captura ele dentro de um frasco e ele fica aqui, tá? Deixa eu pegar aqui. Bom, gente, mas era isso. Espero que vocês tenham gostado. Então no próximo episódio a gente vai dar continuidade para a história. Eu não lembro se tem mais alguma coisa para a gente fazer, mas principalmente a próxima parte tem algumas preliminares que a gente precisa fazer antes de chegar no próximo templo. E a gente vai fazer isso no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até nosso próximo vídeo. Fui! Tchau!